Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai visitar para vocês a usina de Itaipu. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou mostrar para vocês como que funciona aqui para você entrar. São vários tipos de passeio, aí você tem que escolher qual você vai fazer e pagar aqui no caixa. Eu vou mostrar para vocês. O que a gente vai fazer hoje é a vista panorâmica, aí no caso é R$36 por pessoa. E eu e a Fer, já que a gente é estudante, a gente pagou R$18, que é a meia em cada. Aí no caso, aqui a gente tem vários tipos de visitação. Aí você chega aqui, escolhe qual você quer e paga ali no caixa. Também aqui eles têm um estacionamento, onde você deixa o carro e você paga R$18 por estacionamento. Aí não é por hora. Aí aqui é o dia todo por R$18. Seja muito bem-vindo. Você está entrando na maior geradora de energia do mundo. construída pela união de dois povos. Resultado de um grande desafio. Um mundo de energia que vem não só das turzinas, mas de trabalhadores que nas décadas de 70 e 80 mudaram a história do Brasil e do Paraguai. Aproximando da primeira paradinha, vocês vão ficar por aqui. A cada 15 minutos tem um ônibus com a conhece, tá pessoal? A gente vai ficar por aqui. Olha pessoal, essa parte aqui, que é uma das fotos mais famosas da usina, ela só abre quando o rio está muito cheio, para poder passar água por aqui. Ele não gera energia, ali não tem turbina, estão vendo? Tem comportas, eles estão fazendo a contenção do lado. Esse aqui é o ladrão da caixa d'água. Somente o que sopra, quando chove muito, mais muito lá em São Paulo, Minas, na cabeceira do rio, é que sobra água. Então nós abrimos as comportas. Aquele tubo branco, vocês falam? São os condutos forçados, que são chamados condutos forçados. Ali são as tomadas d'água que produzem energia. Cada tubo daquele ali, ele é quase 11 metros da dimensão de cada um. São 700 mil litros de água por segundo. Então ela desce a 120 metros, até chegar na turbina, aí gira essa turbina em forma de caracol e sai 40 metros abaixo do superfície. Cada unidade geradora daquela, ela gera 700 megawatts por hora. É muita coisa. Então, as 20 são 14 megawatts por hora. Para vocês terem uma ideia, cada unidade geradora dessa linha, cada tubo daquele, ela gera energia para um milhão e meio de habitantes. É muita coisa. E é por isso que o Teipu aqui é considerado a maior produção de energia do planeta. Para nos bater, não tem nenhuma outra. Claro que tem maiores. Três gargantes na China, por exemplo, ela é maior. Lá são 33 unidades. E aqui são 20. Mas eles, só tem uma época do ano que eles nos ultrapassam a produção de energia. Porque eles dependem muito do dejeito das montanhas para que o reservatório aumente o nível. Fora isso, congela as montanhas, o nível cai e a produção também. E aqui é constante, né? São 20 unidades gerando energia. Entendeu? Imaginem só a quantidade de rochas que foram retiradas dali, dessas escavações. Mais de 30 milhões de metros cúbicos de rocha. Isso dá umas duas vezes o morro do pão de açúcar. Nossa. E todo esse material foi quem aproveitava ali na onda, claro. 20% foi triturado e virou pedra brica. Tá ali, ó, no concreto do paredão principal. Os outros 80% veremos mais adiante. Na própria estrutura da barragem. Olha que legal. Olha aqui. Matou, ó. Estamos na barragem principal. Nós estamos localizadas com 20 unidades que geram a energia de Taipu. Matescendo aproximadamente 27% da eletricidade consumida pelo Brasil e 75% do consumo global. Infelizmente, não podemos ver as turbinas, porque ficam a mais de 50 metros abaixo de nós. Mas podemos ver esses enormes filmos brancos, chamados de combustos forçados, que desce a água e movimenta as luzes. Que desce a água e movimenta as luzes de água em apenas 2 milímetros. Equivale a vazão inértil a separados de você. Mas, de longe, os montos não parecem tão grandes, não é mesmo? E o barro, é que cada um tem quase 11 metros de diâmetro. Uma distância entre o gol e a marca do peixe. Música Acusar. Essa água não gerou energia. Foi utilizada para o resfriamento das máquinas. Então, não é vazamento não, viu? Ele é o sistema de refrigeração das máquinas. O radiador, ok? Aquela água vazando ali na frente. E os revoinhos da superfície, essa turbulência, que é causada pela água de geração de energia. A meia catarata do Iguaçu, que passou por segundo em cada conduto forçado, viu? O leito do Rio, nesse ponto, tem 60 metros de profundidade. Vocês já viram uma ponte invertida? A gente tem uma aqui. Onde a água passa por cima. Quando as concordas estão abertas, claro. É um túnel debaixo do vendedor. Ele tem 400 metros de extensão e 7 metros de altura. Se quiserem testar o eco do túnel, eles estão com vontade, tá? Ae! 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 Vem cá, o arco frio! Ae! Vem cá, o escagamadão! Eita, o jome! Eita, o jome! Eita, o jome! Vem cá, o café! Eita, o café! Eita, o café! Opa! Hoje deu certo, lá do fundo, ó. Está de rosa lá. Eita, obrigada. E chegamos, voa lá. Topo da barragem. O ponto mais alto da visita. À esquerda está o reservatório. E à direita o marido de ouro. Ai, que bom! Bora lá, sessó. Olha que legal. Vamos passar o marido de ouro na parte mais alta da barragem. Ao final das grandes amplas, existem tanques de distração, como se fossem saltos de si, que direcionam a água para cima, evitando o que seria uma grande destruição do Paraná. Seria uma violenta erosão se a água passasse direto, porque ela passa aqui em mais de 140 km por hora. Então, por isso, lá embaixo tem aqueles tantos, ele tem uns 3 metros de profundidade. Então, a água bate ali, cria uma onda, aquele efeito trampolim. Então, ela retorna despacito, mais suavemente, ao leito do rio. Então, isso evita a erosão, o desgaste. E quando chover muito lá em São Paulo, Minas Gerais, tá? Manda um whats aqui pra mim, que eu confirmo que estão abertas com portas, tá bom? Aí vem o trafospas das férias, tá bom? Em média, demora um mês pra água chegar aqui pra gente, lá da região sul-deste. Daqui podemos ver o lago de Taizinho, com 170 km de leão e profundidade que chega a 170 metros. 170 metros de pepão de vitória do Brasil. E tem o melhor índice de aproveitamento de água entre os 20 milionários brasileiros. Então, pessoal, a gente acabou aqui de parar na terceira parada. E o passeio acaba por aqui. E depois que você faz esse passeio, você pode andar de barco, no barco Catamarã, acho que é isso. É, Catamarã, que ele vai andar aqui pelo rio. A gente tá aqui na parte de cima do rio, tipo a parte de cima da barragem, barreira. E lá no meio, lá no meião do rio, pode chegar até 170 metros de profundidade. Mas é um passeio super legal. Se você vir aqui pra Foz, você pode vir fazer. E é muito legal, é muito divertido. Você vê muitas coisas legais. E espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar o nosso canal. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!